Sabe aquele pop-up que te dá a oportunidade de nos avaliar? Esse é o nosso NPS. Uma forma de você, nosso parceiro, nos ajudar a te dar a melhor experiência possível. A partir da sua nota, conseguimos mensurar como a nossa plataforma te auxilia no dia a dia e como podemos estar mais presente ao seu lado nessa jornada de inovação. Tudo isso de forma rápida e prática, utilizando a nota que você nos dá nessa ferramenta. Por isso te perguntamos, de 0 a 10, quanto a TI Saúde te ajuda hoje? Nos próximos dias, estaremos lançando o nosso NPS. E a sua participação é fundamental para o nosso propósito em te conectar com o melhor da saúde digital. Contamos com você!